Esteira Athletic Advanced 990T Design diferenciado, estrutura completa e tecnologia de ponta para você acelerar no ritmo certo Olá pessoal, a esteira que vou apresentar agora tem um dos melhores custos benefícios do mercado Ela vem com 12 programas pré-definidos Inclinação eletrônica, 4 amortecedores e uma ampla superfície de corrida Para garantir passadas seguras e confortáveis Conheçam a esteira Advanced 990T Pessoal, com a 990T em casa, fica fácil correr atrás da boa forma Ela é prática, moderna e super versátil Com programas variados que atendem iniciantes e profissionais Antes de começar, atenção na postura É bom manter a coluna assim, nessa posição Isso evita dores e não prejudica o seu rendimento Fazendo isso, você pode subir com total segurança na esteira 990T Também, né? Olha só o tamanho dessa lona Sem falar nos 4 amortecedores que aliviam as tensões nos joelhos e coluna Do conforto para as funcionalidades É hora de falar dos recursos desta esteira Estas aqui são as teclas fáceis de velocidade Onde você ajusta o ritmo das corridas de forma prática com apenas um toque E logo aqui abaixo estão as teclas de inclinação eletrônica Onde você intensifica os treinos simulando subidas ou terrenos planos A mudança de inclinação permite acelerar ou reduzir os batimentos cardíacos O que ajuda na evolução do seu treino Para monitorar os seus batimentos em tempo real Você pode usar o Hand Grip, este sensor que fica aqui Com o Hand Grip, também é possível programar a frequência que deseja atingir nos treinos Quando a frequência é atingida, o equipamento emite um aviso sonoro Muito simples, né? Então, vamos aos programas de treino? A esteira 990 permite que os usuários criem seus próprios treinamentos Inserindo seus dados de acordo com seus objetivos As opções ficarão registradas até que você cadastre novos dados Sua opção de treino também pode ser definida a partir da inclinação eletrônica programável Um recurso para vocês, usuários avançados, que precisam evoluir ainda mais A inclinação da esteira ajuda a emagrecer, a tornear o corpo, a tonificar os músculos das pernas, glúteos e abdômen Já o programa de velocidade é mais abrangente Serve tanto para iniciantes, quanto para quem já treina faz tempo Você escolhe um nível de 0 a 12 para obter a variação automática de velocidade em curtos intervalos de tempo Suas corridas de até 20 minutos vão variar de leve a forte Dependendo da programação escolhida O Personal Online da Atlético é um serviço exclusivo e gratuito para você aproveitar ao máximo a sua esteira Acessando o www.personalatletic.com.br Você verá vídeos explicativos sobre exercícios e terá ajuda profissional para montar seus treinos Está esperando o que? A esteira 990 da Atlético tem recursos sob medidas para você Entre no ritmo e sinta grandes transformações em seu corpo e na sua qualidade de vida Entre no ritmo e sinta grandes transformações em sua qualidade de velocidade e mudança